Entre crocodilos, a natureza criou um deles com uma mistura volátil de habilidade de ginasta e agressividade. O verdadeiro segredo é a maneira como eles se lançam para fora d'água, colocando as mandíbulas exatamente onde precisam estar. Acredita-se que existam cerca de 6 mil crocodilos vivendo na ilha subtropical da juventude na costa de Cuba. Uma região difícil para seres humanos se movimentarem, mas ideal para o homebifer crocodilos, o crocodilo cubano. Como é primavera e época de reprodução, os crocodilos são mais visíveis e agressivos. Dando suporte a essa agressividade, há uma bioengenharia adequada para uma fera. Mais de 4 metros de comprimento e 135 quilos. Sua pele escamosa é fortemente blindada e a cauda é musculosa e destruidora. Pernas fortes e pés pouco espalmados os tornam mais ágeis, tanto em terra como na água. E sob a cabeça, 66 dentes que podem esmagar ossos em uma mandíbula preparada para morder. Durante 200 milhões de anos, crocodilos por todo o mundo desenvolveram corpos e músculos rígidos, chegando ao ponto mais alto na hierarquia dos carnívoros. Quem se envolver com praticamente qualquer crocodilo irá pagar um alto preço. Para os desavisados, sua movimentação é algo incrível, atingindo velocidades de 40 quilômetros, mais rápidos do que um cavalo correndo rapidamente. Mas o crocodilo cubano leva a capacidade de seu corpo a um nível completamente diferente. Seu ataque não se limita à água ou às suas margens. Ao se movimentar pela água, seus olhos estão focados nas árvores acima. O rombifer tem um acurado senso de olfato. E neste momento, está captando o cheiro de utia. Em Cuba, a utia é um rato que vive em árvores e que cresce até o tamanho de um gato doméstico. Mas refugiar-se em uma árvore não garante segurança a utia. Não quando um crocodilo cubano está por perto e equipado com um corpo pronto para saltar. A cauda do crocodilo corresponde a 30% de sua massa corporal. Ele começa a se preparar. Quando o ataque acontece, ele é um mergulhador olímpico. Subindo como um foguete da água, a alturas de 2 metros, um crocodilo consegue apanhar animais em árvores. Se conseguir dar um impulso com os pés, ele faz isso. Mas o verdadeiro poder por trás do salto é a bioengenharia na cauda. As vértebras da cauda são conectadas por articulações em forma de bola e soquete, permitindo que o movimento chegue ao seu limite máximo. Um sistema de músculos, desde o crânio até a ponta da cauda, cria uma cadeia única de impulso, capaz de uma enorme coordenação de forças. Tudo funciona para transformar esse crocodilo em um torpedo com bruxes. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL